Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ela assustou. Tudo bem com vocês? Por aqui também está tudo bem. Começando um vídeo não tão comum aqui no canal, vou gravar um vlog pra vocês no nosso final de semana, né meu amor? Hoje é sábado, dia de semana eu não acho muito interessante gravar vlog porque a gente só fica em casa, eu e ela a gente não faz nada mesmo. Mas final de semana o papai está aqui, a gente dá voltinhas, então, o que você tá olhando? Então eu vou gravar um vlog pra vocês hoje, nós já estamos prontinhos, que nós vamos sair, agora são umas oito e pouco da manhã, nós vamos sair pra tomar café. Ela tá com laço, mostra seu laço filho da laço de fita, eu vou deixar o Instagram marcado aqui pra vocês. Deixa eu mostrar. Olha o look, estamos prontos, olha lá filha no espelho, laço de melancia, é, sandalinha vermelha. Shortinha e blusinha, aqui tá calor, e mamãe doida de calça. Primeira parada, padaria, tomar café. Gente, essa padaria eu vinha quando eu tava grávida, aí eu tomava café, aí logo depois eu chupava um picolé, olha que loucura, grávida mesmo, né? Agora estamos aqui com a nossa bonequinha, né meu amor? Chamando um café. Ai, querendo pegar o telefone. Segunda parada, agora viemos consertar o carrinho da Maitê. O carrinho novo dela, gente. Até bem que ainda não fiz a resenha dele, porque vou esperar ver se vai resolver, que depois eu conto pra vocês direitinho. Mas ele deu uma estragada, né? Onde empurra assim, sabe? Aí a gente veio aqui, que no caso o Lindin foi, né? Eu tô aqui parada, dando uma... Lindin foi lá e eu tô aqui dentro do carro dando uma mar. Não deem mamar com o carro em movimento, tá gente? O Lindin foi lá, parou o carro, eu tô dando uma mar. Aí depois ela volta pra cadeirinha, põe cinto e vamos embora. Foi lá ver se vai resolver. Aí depois eu vou contar na resenha, né? Na hora que eu vou fazer resenha. Ainda bem que eu esperei pra fazer resenha do carrinho. Porque aí eu vou fazer e já vou contar direitinho como foi a assistência técnica e tal. Porque eu acho que é um ponto a se pensar, né? Porque pensa, você compra um negócio e pensa em não estragar. Mas se estraga, você tem que ter um bom suporte pra conserto, né? Vamos ver se vai dar trabalho ou não. E aí nós estamos cheios de compromissos hoje. Primeiro a gente foi tomar café. Eu tinha que ir na costureira, mas eu esqueci umas roupas. E, gente, ela sempre solta uma mar quando eu tô conversando. Tinha que ir na costureira, mas eu esqueci as roupas que eu ia levar na costureira. Aí nós vamos passar aqui no carrinho. Nós vamos na concessionária. Ela era um carro. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tô muito empolgada. E depois nós vamos, acho que, ir na Avênica, que é uma loja que a gente gosta bastante aqui. Que o Júnior quer olhar umas almofadas. Ele adora esses trens de casa. Lindinho foi lá. Falou que não, como é que ele falou, Lindinho? Que não tem a peça. Ele falou que não tem a peça. E que vai pedir, mas que vai consertar. Ele falou que vai consertar, né, Lindinho? Então tá bom, menos mal. Chegamos. Lindinho. Nossa, vamos fazer um tour pelas concessionárias. Fizemos, nossa, ela não deixa, olha lá. Ela tá com sono. E aí ela não deixa a gente conversar. Fiz bom nem me ouvir. Mas já fizemos um milhão de coisas. Só que meu telefone ficou no bolso. Antes que a gente foi, a gente passou num monte de concessionária. Aí depois a gente foi, agora a gente foi na Avênica. Que eu tava falando que a gente ia olhar umas almofadas. Acabou que não olhou almofada. Vai olhar uma coisa, olha outra. Lindinho. Que escolheu dois quadros pra gente poder ver se coloca lá na sala. Depois eu vou mostrar pra vocês. Que tá embalando pra gente levar. Aí, olha o que ela ganhou de presente. Essa menininha aqui que não tá. Não tá lá. Pega o outro presente da Avênica. Uma caixa pra ela guardar os laços. Olha que lindo. Lamu. Vou pôr os laços dela aqui dentro. Ela tem tipo um imã. Na hora que fecha. Vai ser muito útil. Antes eu casar. Depois que eu casei, não sei. Ela foi lá na minha casa. Levou tudo que ela achava que combinava com a decoração lá de casa. Tapete. Quadro. Abajur. Levou tudo. Aí, tudo que eu gostei, eu fiquei. A gente faz um serviço muito legal. Tipo assim, tem outras coisas que ela deixa consignado. Por exemplo, os quadros nós vamos levar pra ver se fica bom. E essas caixinhas são aqueles livros decorativos, sabe? De colocar caixinha. Que isso é bom pra poder otimizar um espaço e decora, né? Tipo, pra poder guardar controle. Esses são de quarto, né? Esse tonzinho mais claro de rosa. Mas tem muitos outros. Lá ela tem uns de sala. Tem com tema de viagem. Tem várias capas bonitas, assim, de livro pra poder deixar de decoração. E aí, eu comprei uma penteadeira. Outra coisa que eu não contei pra vocês. Vou contar aqui em primeira mão. Comprei uma penteadeira daquelas de camarim, sabe? Aquelas enormes, assim. Vou colocar uma foto aqui pra vocês. Aí, eu comprei a penteadeira. E assim que chegar, eu vou montar a decoração da minha penteadeira. Aí, eu vou colocar essas caixas. Vou voltar lá e comprar mais caixinhas. Pra poder montar a decoração, tipo, toda, assim. Tudo que for colocar em cima, ela vai lá e coloca. A gente vai olhar o que vai pôr. Viemos almoçar. E eu, lindinha, lindinha, dormiu. Aqui no carrinho, olha lá. Pagadona. A gente veio nesse... É, Júnior. Não, não. Não tem fichinha aqui, não. Não. É, chama Dex108, aqui na Faville. A gente veio aqui, acho que foi semana passada, né, Lindo? A gente veio aqui semana passada almoçar, hoje nós voltamos. Aí, nós vamos almoçar aqui. A gente aqui tomou um suco de maracujá com leite. Ô, Dó, tadinha, tá toda suada. E dorme, chuchilando. As perninhas abertas. Não me fala. Não aponta, sei lá, pra ela, ela para. Chegamos em casa. Olha a cara de quem deu um escândalo dentro do carro. Nossa, gente, ela gritou demais. Vocês viram aí, né? Mais ou menos. Porque eu mostro, começa a filmar, ela para. Nós, os quadros, carrinho. Depois vou mostrar pra vocês os quadros. Olha a cara. Você não tem vergonha, não? Eu acho que um só fica bom. Vê, né? Às vezes os dois estão mais chiques. Minha, acho que tem que ser um só. Não pode ter pesado pra caralho. Que isso, Lindo? Solta, não. Eu não soltei, não, Lindo. Mas tá pesado. Aqui, ó. Filma. Não consigo. Vai lá, tira uma foto. Eu vou filmar. Filma você. Você consegue estar segurando sozinho? O aperto, você pega aqui, ó. Nossa senhora. Cadê esse outro lado? Não, tá aqui não. Cadê? Vai, Lindo. Ai, ai. Ajuda aqui. Boa patadão. Vai cair. Ai, você tá doendo os ombros. Ai, eu acho. Ai. Ai, ó. Ler. Apoia aí, Lindo. Olha o negócio aqui. Vai estragar, não estraga. Não, vou forrar. Pegou o plástico e vou forrar. Não, não, não. Segura, eu vou tirar foto. Segura. Você tem que aguentar. Ela vai marcando a parede, ó. Ixi. Pegou a coisa, sai. Pegou a peginha. Então coloca pra poder. Hã? Eu tenho que ver. Tenta segurar ele assim, ó. Assim, ó. Ai. Nossa, não vai estragar o morro. Deixa eu pegar o plástico ali. Se ele filmou. Mas você tem que pôr ele aqui. Se eu vou pôr o plástico aí, a gente pode pôr ali não cansar. Mas como é que vai tirar foto? Tá filmando o telefone. Eu posto pra filmar. Vai. Vai. Pera. Vai. Aqui é o mais claro. E aqui o mais escuro. Tá vendo que eles combinam? Que eles têm o... Só que aí eu estava meio em dúvida por causa desse aqui. Porque esse aqui também é colorido. Aí eu fico meio de ficar muito colorido. Mas eu acho que não. Acho que ficou mais sóbrio. Não quer sair. Só que agora eu não sei. Estamos em dúvida. Se fica com ele ou não. E aí? Opinem. O que vocês acham? Se a gente fica com os dois. Se fica com o sol. Se fica com nenhum. Nossa. Olha a minha cara. Tiramos um cochilo. Olha ali. Delícia. Tá dormindo. Depois eu volto. Partiu dar banho nessa bonequinha aqui. Escolheu um vestido. Para irmos passear. ver a amiguinha dela. Filha de uma amiga minha. Dilema de escolher o look. Não sei se eu ponho esse vestidinho. Solta, filha. Solta. Não, 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 não. Esse vestidinho aqui. Ou... Essa aqui. Esse romper. Esse aqui é muito lindo. Olha que delícia que nós temos aqui. Opa, opa, opa. Não pode aparecer nada, não. Não pode. Que delizinha gostosa. Que delícia. Que delícia de bebejo. Look pronto. Meu amor. Olha aqui para a mamãe. Ela está se olhando no espelho ali. Só que não vou mostrar. Olha aqui. Nossa, mas você está linda, hein? Que lindeza, é? Calça. Falta um sapato e um laço nessa cabeça, né? A calcinha dela, gente. A avó dela que deu para ela. O pai de pai. Olha que linda. Essa é a colônia que eu uso nela. Essa mamãe bebida natura. Nossa, é um cheiro, tipo assim, desde quando eu nasci existe, né? Mas eu comprei esse kitzinho em viagem, que veio com lencinho, sabonete. Mas eu, por enquanto, eu uso só esse. Porque eu não gosto muito de usar coisa com cheiro nela. Aí eu passo na roupa. Não lambe a roupa, que eu acabei de passar perfume. Eu passo na roupinha dela. Nossa, fica um cheiro maravilhoso. Né, filha? Super cheirosinho. Consegui tomar banho. Eu só queria mostrar isso aqui. Olha isso. Esse short que ficava apertado antes de eu engravidar. Olha aqui. Ele está largo. Tudo bem que eu não tenho nada de bunda mais, né? Mas ele está largo. O que a amamentação em livre demanda e o tempo não fazem, né? Gente, eu estou chocada. Olha isso. Ai, meu Deus. Voltei. Gente, já estou aqui com o meu pijaminha de amamentação. A gente foi lá visitar essa amiga minha. Ai. Vocês acreditam que eu não tirei nem foto das meninas juntos, gente? Ai, a Aria está uma gracinha, né? Zinha dela, muito linda. Mas aí a gente conversou, conversou, conversou. Não tirei nem foto. A gente ia jantar depois. A gente ia no restaurante aí, o Lindinho e Maite, né? Lógico. Mas acabou que a gente saiu tão tarde, porque a conversa rendeu, que nem lembramos. E aí eu só peguei o telefone agora. Aí eu vou mostrar para vocês. Ela deu... Porque a Aria é maior que a Maite, né? Aí ela deu uns sapatinhos que eram da Aria, que não servem mais para a Maite. Eu vou mostrar para vocês. Muito lindo. Vou pegar ali. E aí... Acabou que não fomos jantar. Já estou aqui em casa. A Maite apagou dentro do carro. Suadinha, sabe? Já chegou na fase de dormir sem banho, toda suada. Com a roupa que ela estava mesmo. Porque eu não vou acordar ela para trocar de roupa, tomar banho. Claro que não. Já tomou um banho hoje. Aí já dormiu. Está apagado aqui. Vou abalhar trânsito aqui. Apagadinha ali, está vendo? Dormiu. Vai dormir de roupa mesmo. Ontem a mesma coisa. A gente foi jantar no restaurante. Porque, gente, se a gente for deixar de sair por conta de bebê ter que dormir, a gente tem que se adequar ao horário deles, lógico. Então, tipo assim, se eu quero sair, eu vou me adequar ao horário dela. Igual ontem a gente saiu para jantar. Era nove e pouco. A gente já estava em casa. E ela já estava dormindo. Ela veio dormindo. Normalmente ela dorme no carro. E aí ela veio dormindo e ficou dormindo. Desde então. É agora a mesma coisa. Espera que ela durma até amanhã. Aí ela dorme com essa roupa mesmo. Olha um monte. A sapatilha que a Maitê, tipo, sempre usa. Aquela sapatilhazinha branca. A única que ela tem que serve. Era da Aira, inclusive. A Dama que deu. Tanto. Esses aqui eu acho que são todos 16. E olha, gente, o cuidado. Ah, esse é 3. Esse aqui vai servir daqui a pouco. O cuidado. Porque o neném não estraga, né? Olha aqui. E eu quase comprei uma dessas para a Maitê. Esses dias para trás. Ainda bem que eu não comprei. Muito lindinho, né? Acho que são todos da Pimpolho. Esse aqui também. Olha que lindo. E esse aqui, gente. Isso aqui é vida. Velcro é vida. Não sei quem inventou esse tipo de fecho para sapato de bebê. A sandália da Maitê que ela tem de fecho assim. É muito difícil calçar porque ela arranca para pôr de novo. Olha que gracinha. De bolinha e vermelhinho. Olha esse tênis. Eu não aguento. Ah, ela tem um milhão de sapatos. Aí os que não servem ela vai passando para a Maitê. E esse aqui, gente. Esse tipo de melissinha. A Maitê tem um desse de bichinho. Se vocês pudessem sentir o cheiro. Muito lindinho, olha. Quem nunca teve um desse, né? Se vocês já tiveram um desse, conta aqui nos comentários para mim. Eu tinha melissinha dessas. Não desse tamanho, lógico, né? Mas maior eu já tive. Muito fofo, né? Bom, pessoal. Então esse foi nosso sábado. Agora eu já vou dormir porque... Olha minhas olheiras. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês têm alguma, tipo, reclamação. Alguma crítica construtiva. Como vocês acham que eu devo melhorar. Porque não é um tipo de vídeo que eu estou acostumada a fazer, né? Eu não estou acostumada a fazer vlog. Normalmente eu faço os vídeos mais, tipo, com conteúdos planejados. Mas se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários para mim. Se vocês querem mais vídeos assim. Ou outras sugestões também desse estilo de vlog que eu vou mostrando para vocês. Não esquece de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito por aqui. E ativa o sininho para vocês não perderem o próximo vídeo, tá bom? Um beijo. E ativa o sininho para vocês.